Fala pessoal, sejam muito bem-vindos no meu canal no YouTube Se você não é inscrito, se inscreva, comenta aí embaixo Hoje o tema do nosso vídeo é o algoritmo humano Roda bem-vinda, galera! Bem pessoal, o tema de hoje é para falar sobre o algoritmo humano Sim, nós somos os algoritmos como Spotify, YouTube, como Instagram Por quê? Porque nós somos informações Informações moldadas por um longo período na lei da selva A lei da selva, gente, exatamente, a lei da selva moldou o nosso cérebro durante anos, séculos E hoje, ainda bem que nós não estamos mais sobre a lei da selva Mas ela nos moldou por muitos e muitos anos E a lei da selva, pessoal, tem uma regra muito básica e muito interessante Que é a questão da primeira linha de código Que é o seguinte, sobreviva e passe o seu material genético para frente E esse processo é muito interessante Que criou na gente vários mecanismos E eu gosto sempre de citar uma teoria Ela é um pouco romântica, de fato Que é a teoria do Paul Maclean Que é a teoria do cérebro utrino Que explica de uma forma romântica Como que a lei da selva nos moldou Sendo que, segundo o Paul Maclean, esse neurocientista Ele defende que a gente tem no nosso cérebro três porções Sendo a porção mais inferior à porção reptiliana Visceral, que é responsável pelo instinto Sobrevivência, autopreservação e a questão sexual Enquanto que no nível acima a gente tem o cérebro límbico Que é um cérebro baseado nas emoções No sentir E no terceiro nível, que é a porção do cérebro responsável Por tirar a gente da lei da selva Que é o neocórtex Que é responsável por raciocínio, fazer juízo O Paul Maclean trouxe uma questão muito interessante Porque, de fato, todas essas informações estão aí no seu cérebro E que, em função desse período de pandemia A gente realmente tem demonstrado muito dessas porções cerebrais Mesmo sendo uma forma bem romântica É muito interessante compartilhar isso com vocês Porque faz muito sentido Tanto é que essa teoria, ela se comunica muito bem Com a pirâmide de necessidade Maslow Que é uma pirâmide que demonstra necessidades humanas Sendo que, nos dois níveis abaixo A gente tem necessidade biológica e necessidade de segurança Que tem a ver com questões como água, sono, comida, segurança familiar E tem a ver com o cérebro reptiliano Que é um cérebro que tem como foco a sobrevivência E a passagem do seu material genético Quando a gente sobe mais um pouco na pirâmide Maslow A gente vê necessidades sociais e necessidade de autoestima E essas necessidades, elas têm uma relação direta com autoestima Estatus, amor, família E quando a gente sobe mais um pouco e chega no neocórtex Que é uma porção cerebral que tirou a gente da lei da selva A gente tem necessidade de realização pessoal Que é criatividade, talento, desenvolvimento pessoal Ou seja, há uma relação muito interessante aí Das necessidades humanas com a teoria do cérebro utrino Criada pelo Paul McLean Então o nosso algoritmo, ele é muito interessante A porção racional, a porção do neocórtex É uma porção limitada É uma porção muito racional E que foca em crítica e análise de dados Sendo que as porções emocionais e viscerais Ou límbica e reptiliana Respectivamente, por meio do conceito do Paul McLean A porção emocional é responsável pelas nossas emoções Ela é ilimitada, a gente pode reprogramar elas Infelizmente hoje a gente tem usado pouco das emoções E a gente tem a porção visceral Que é a porção do cérebro que a gente não tem controle Que é automatizada, que é padronizada Ninguém que pensa, vou digerir minha janta Ou pensa, eu vou bater meu coração Por quê? Porque são questões que já estão automatizadas E por que isso existe? Porque o nosso cérebro, gente 95% das questões que acontecem São de forma inconsciente Apenas 5% é consciente Outra questão muito interessante de se discutir É a questão da nossa formação do nosso cérebro Porque desde a concepção até os 7 anos A gente tem uma influência absurda do meio que a gente está Funções cognitivas, linguagem, capacidades sensoriais São desenvolvidas nesse período É a chamada primeira infância E a primeira infância, ela influencia a nossa vida adulta De uma forma absurda Então, eu preciso dizer sobre isso Porque nós estamos falando do algoritmo humano O algoritmo humano, ele é formado Num processo muito especial Até os 7 anos, que é a primeira infância Muitas pessoas consideram esse período Quase um período hipnótico Então, se você do outro lado Quer se reprogramar, quer mudar um pouco Do que você vem fazendo na sua vida Volte para a primeira infância Seja criança novamente Para que você possa aprender um pouquinho mais Do seu algoritmo humano Outra questão também muito interessante É a questão do mapa mental Muitas pessoas me perguntam sobre o mapa mental O mapa mental nada mais é Do que a forma como você vê o mundo Interage e observa o mundo E aí você traz experiências Sentimentos, requisitos Conhecimentos Uma pessoa que nunca andou de avião Uma pessoa que andou de avião A diferença entre elas É que essa que andou de avião Ela teve outras sensações Experiências, sentimentos Conhecimentos Diferentes dessa outra pessoa E isso, gente Faz uma diferença no mapa mental De uma forma absurda A gente acha que não Mas o seu mapa mental é influenciado Com a forma como você observa E interage o mundo A forma como você foi construído Vamos dizer assim A primeira linha de dados suas Até os sete anos Que é a primeira infância E como você interage com o mundo Como que você vem Vivenciando as experiências Outro aspecto também muito interessante É que a gente tem informações genéticas A gente tem informações De comportamento bioquímico De atividade elétrica Então nós somos sim Algoritmos Porque o algoritmo Ele tem informações E ele interage com o ambiente externo Assim como isso Youtube, Spotify Amazon Todos os algoritmos Interagem com as suas interações Com as suas curtidas Seus comentários Com as suas compras E nós temos isso Com o nosso comportamento Com a nossa vida Um bom livro Para vocês lerem E eu sugiro vocês fortemente É o livro Rápido e Devagar Nele O ganhador do prêmio Nobel O Daniel Kahneman Ele demonstra Como que a lei da selva Moldou o nosso cérebro A lei da selva Ela moldou o nosso cérebro Para ter um sistema 1 E um sistema 2 Sendo que o sistema 1 É responsável Por 95% Das nossas atividades Ele é inconsciente Ele é dirigido Ele é paralelo E ele é rápido E 5% Do sistema 2 Que ele é lento Que ele é consciente Que ele é utilizado Para tomar decisão E análise de dados O Daniel Kahneman Mostrou Que o sistema 1 É rápido E o sistema 2 É devagar Exatamente porque O nosso cérebro Gente Tem quase 2 quilos 1,3 kg E gasta cerca de 25% Do que você consome Da sua energia Então o cérebro Ele é muito importante Para esse processo E ele foi moldado Pela lei da selva Para economizar energia Por isso que Quando você vai No supermercado Você tem dificuldade De escolher os melhores alimentos Os alimentos Os alimentos mais caros Estão na linha Dos seus olhos Outra questão interessante Por isso que é tão difícil Para uma academia Por isso que é tão difícil Para manter o hábito Por isso que é tão difícil Talvez você ser mais lógico Em algumas questões Porque o nosso cérebro Sobreviveu Dessa forma Muitos dos seus ancestrais Morreram Para que essas informações Pudessem estar aqui Então nós somos Algoritmos sim Somos algoritmos E tal como o algoritmo Nós temos padrões Se você parar para pensar O Facebook Por exemplo Eu tenho o Facebook Desde 2009 Eu tenho 10 anos De Facebook Por exemplo 11 anos de Facebook E o Facebook Às vezes sabe mais de mim Do que eu é dele Porque o Facebook Me acompanha Todas as minhas curtidas Meus compartilhamentos Os meus comentários Os termos de relacionamento Então o Facebook Ele já juntou Todas essas informações Em um padrão E nós temos Padrões de comportamento Que a gente utiliza Na nossa vida Pessoal Profissional Outra questão também Por que a gente é algoritmo A gente tem a neurogênese A neuroplasticidade Neurogênese Essa capacidade Do cérebro De criar novas células E neuroplasticidade É capacidade De se adaptar A novos cenários Então Nós somos algoritmos sim E algoritmos O cérebro Conectado Com todos os outros órgãos O cérebro Com o intestino Com o coração Com os rins Entre outros aspectos Bem Esse foi o conteúdo O primeiro conteúdo novo Pós esse período De pandemia Se você gostou Deixe um like Mande sugestões De conteúdo Para os próximos vídeos Eu pretendo fazer conteúdo Pelo menos um conteúdo Por semana Para vocês Um grande abraço E seja bem-vindo Ao Modo Beta Valeu E seja bem-vindo